O 16 no 14 Mas você Verrete faz a parede, tocou de calcanhar A devolução Verrete fez a parede, se equilibra Usa o corpo, vai pro... Ficando na marcação Aí o Verrete É recuado O Verrete se parece, lembra algum ídolo do Vasco Torcedor que tá dizendo Vem o Verrete Aparece o Paulinho Verrete tocou de primeiro Aí do Vasco, a devolução pro PEC Aqui na linha de fundo, cruzamento fechado Verrete GOOOOOOOL É Vasco Daí o Verrete Gustavo Marquipe do Vasco Tá pedindo o Verrete O lançamento é pra ele A bola correu demais Em São Junoário No Brasileirão É... É bom Vai pra cobrança Bola alçada na área Mais uma vez A meia altura A cobrança do esquenteio Do Gustavinho A oportunidade A quantidade de oportunidades Que o Vasco cedeu O Grêmio nessa reta final de jogo A gente tá falando De uma grande oportunidade Vai pra cobrança do Vasco E a dois É... programa de voce